Olá meus queridos do canal, o pastor Matus Amatos, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Hoje vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos estudar hoje sobre o milênio, o que vai acontecer durante esse período de milênio. É um assunto muito importante, muitos teólogos não entendem bem esse assunto, mas hoje você vai entender porque a gente vai estudar versículo por versículo da Palavra de Deus. Vai ter as perguntas, estou acompanhado hoje da minha esposa Elisângela, ela vai fazer as perguntas e a resposta está na Bíblia, na Palavra de Deus. Amém? Então vamos estudar a Bíblia, vamos orar. Pai querido, abra nossa mente para entender a Tua Palavra, nós possamos entender e compreender em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a primeira pergunta, Elisângela. Vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte, de quantas ressurreição a Bíblia fala? E temos a passagem que está lá em João 5, 28 e 29. Muito bem, eu estou aqui com a Bíblia, a Santa Palavra de Deus e eu vou ler. João 5, 28 e 29 diz o seguinte, Nós vimos aqui que tem duas ressurreições. Uma é a ressurreição de quê? Dos justos, as outras dos ímpios. Aqueles justos são aqueles que aceitaram Jesus, morreram com Jesus no seu coração e aqueles outros que não morreram com Jesus são outro tipo de mortos. Então aqui temos a ressurreição, a ressurreição dos justos e a dos ímpios. Outra pergunta, Elisângela. Segunda pergunta, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Vamos lá na passagem que está em Apocalipse 20, versículo 6. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele mil anos. Aqui no capítulo 20, no verso 5, diz o seguinte, Mas os restantes dos mortos não reviveram até se completar mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição vai acontecer quando? Na volta de Jesus. No livro de 1ª Tessalonicense 4, verso 16, diz, Portanto, o Senhor mesmo dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1ª Tessalonicense 4, verso 16, 17. E os mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. E vamos se unir juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, para subir, para se encontrar com Jesus. Então, a resposta aqui é o seguinte, Quanto tempo vai passar da primeira ressurreição para a segunda ressurreição? Na primeira ressurreição vai ser na volta de Jesus. 1ª Tessalonicense 4, verso 16, 17. E a segunda ressurreição, após milênio. Esses só vão ressuscitar depois de mil anos. Vamos lá, a próxima pergunta aqui, Elisângela. A terceira pergunta diz o seguinte, Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali eles permanecerão? Apocalipse 20, versículo 6. Veja que é o mesmo versículo para dois tipos de perguntas. Aqui no capítulo 20, verso 6, diz, Para onde vão os salvos? Aqui na palavra de Deus diz-se, Bem-aventurado e santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição, na volta de Jesus. Aquele que ressuscitar na volta de Jesus, É o santo, é um salvo, Foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Vão reinar com Cristo durante mil anos. Então, para onde vão? Eles vão para o céu. Para esse planeta aí chamado céu. Um planeta muito maravilhoso. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte, O que os salvos farão lá no céu durante os mil anos? Está lá em Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 24, diz o seguinte, Vejam bem, Todos os salvos que ressuscitarem por ocasião da volta de Jesus, E aqueles salvos que estarão vivos, Que também serão transformados em abrir e fechar os olhos, Que vão se unir com aqueles que ressuscitaram, Vão estar no céu com Jesus, Reinando durante mil anos. E vão estar julgando. E vão ser, então vão estar julgando aqueles, Vão ser juízes. E vão julgar as pessoas que se perderam, E também vão julgar os próprios anjos caídos. Ok? Então, aqui no livro de Coríntios, Também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, Diz que, Não sabei vós, Que iramos e vamos ter que julgar os próprios anjos? Então, Nós vamos estar no céu durante esse período de mil anos? Vamos estar fazendo o quê? Julgando. Além de conhecer outros planetas, Habitados, Onde não passou pelo pecado, Que são bilhões de planetas que existem no universo. Esse aí é outro assunto que nós podemos estudar outro dia. E também vão estar julgando. E também tirando as dúvidas ali. Por que aquele pastor, Que pregava, Não veio? Aquele missionário, Aquela irmã que cantava bonito, Aquele irmão que orava, Expulsava o demônio. Por que não está aqui? E vão examinar os livros, Os outros livros, E vão estar julgando lá no céu. Vamos, então, A próxima pergunta, Diz Angela? A próxima pergunta diz o seguinte, Como ficará a terra durante esse período? Jeremias 4, Versículo 23 a 26. Eu estou aqui no livro, Estou procurando aqui. Já achei aqui, Jeremias, Capítulo 4, Versículo 23 a 26. Vou ler aqui. A pergunta que ela fez é, Como ficará a terra durante esse milênio? Por que? Porque na volta de Jesus, Todos, Presta atenção, Na volta de Jesus, Todos os salvos que estão vivos, Vão ser arrebatados, Vão ser transformados no momento, No abrir e fechar os olhos, Como diz lá no livro de 1 Coríntios, Capítulo 15, Versos 51 até o 54. No momento fechado os olhos, Vão ser transformados, Com um corpo incorruptível. Vão se unir com aqueles que ressuscitaram, E vão subir para estar no céu, Com Cristo durante mil anos. Mas, Como vai ficar essa terra, Nesse período de milênio? Sabe por que? Porque a pergunta é, Como ficará essa terra? É porque, Nesse período aqui, Na volta de Jesus, Todos aqueles, Que não estão preparados, Vão ser destruídos, Pelo esprender da glória de Deus. Está registrado isso no Apocalipse, Capítulo 6, Verso 15 em diante, E também em 2 Tessalonicense 2, Verso 8, Na volta de Jesus, Todos os ímpios, Todos os maus, Vão ser destruídos. Então, Anotem bem, Os salvos, Vão estar no céu. Os ímpios, Vão ser destruídos, Por acaso, Na volta de Jesus. Então, Como vai ficar essa terra aqui? Aqui no livro de, Jeremias 4, 23, Diz o seguinte, Observei a terra, Jeremias 4, 23, E esse que estava assolada e vazia, E os céus, E não tinham a sua luz, Observei os montes, E esse que estavam tremendo, E todos os outeiros estremeciam, Observei, E vi que não havia homem nenhum, E que todas as aves do céu haviam fugido, Verso 26, Vi também, Que a terra festil, Era um deserto, E que todas as suas cidades, Estavam derribadas, Diante do Senhor, Diante do furor, Da sua ira. Jeremias, Ele teve uma visão, Como ficaria, Como vai ficar a terra, Nesse período de milênio. A Bíblia diz aqui, Que vai ficar, Um deserto. Não vai ter luz, Não vai ter cidades, Não vai ter casa, Não vai ter árvores, Não vai ter animais, Não vai ter nada. Esse mundo aqui, Vai estar um caos, Um deserto, Escuro, Negro, Não vai dar para ver estrela, Não vai ter o sol, Não vai ter nuvens, Aqui vai estar um deserto, Um caos, Uma escuridão, Tremendo. Esse mundo aqui, Vai ficar terrível, Sem forma e vazia. Terrível, Vai ficar. Vamos então, Esse vai ser, Como vai ficar a terra, Esse vai ser, O estado, No nosso planeta, Nesse período, Que os sábios estarão no céu, Durante mil anos. A próxima pergunta, Elisangelo. Quem, Permanecerá na terra, Durante os mil anos? Apocalipse 20, Versículo de 1 a 3. Então, Eu vou ler aqui, Apocalipse, Capítulo 20, Versículo de 1 a 3. Preste bem atenção. E vi descer do céu um anjo, Que tinha a chave do abismo, E uma grande cadeia na sua mão, Ele prendeu o dragão, A antiga serpente, Chamada de Abisatanás, E amarrou por mil anos, Lançou no abismo, E ali um cerrou, Pôs selo sobre ele, Para que não mais enganasse as nações, Até que os mil anos se acabem, Se acabem, E depois, Importa, Que seja solto, Por um pouco de tempo. Então, Quem vai ficar aqui neste mundo, Escuro, Coberto de bilhões e bilhões de cadáveres, De seres humanos, Que não ressuscitaram, E aqueles outros seres humanos, Que morreram na volta de Jesus, Como vai ficar esta terra aqui? Sem forma e vazia. E quem vai ficar aqui preso? A Bíblia diz que vai ser Satanás. Satanás não vai ter mais nenhum homem para tentar. Esse mundo aqui vai estar escuro, Negro, Terrível, Sem forma e sem vazia. E o inimigo vai ficar aqui durante mil anos, Preso. Por que preso? Porque ele não tem autorização para sair daqui, Para nenhum planeta. Para lugar nenhum. Não tem. Vai ficar preso aqui. E agora, O que ele vai ficar fazendo aqui, Durante mil anos? A única coisa que ele pode fazer, É pesar em cima de cada cadáver, Que ele conseguiu, Dizendo assim, Eu sabia, Que um dia, Iria conseguir você. A única coisa que ele pode fazer, Ficar preso aqui. Essa corrente aqui, É uma corrente de circunstância, Porque o Espírito, É claro que é símbolos, Mas vai ficar preso, Durante mil anos. Entenderam? Vamos à próxima pergunta. Estão entendendo bem, Vou falar mais um pouco devagar, Como eu tenho um CD de falar muito rápido, Tentar falar mais um pouco devagar, Para você entender também, Para não ficar muito longo aqui, O vídeo. Vamos à próxima pergunta, Diz Ângelo. Passados mil anos, O que acontecerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, Versículos 5 a 7. Vamos ler então, Mas os outros mortos, Não reviveram, Até se completar, Mil anos. Basta atenção, Na primeira ressurreição, Será na volta de Jesus, Quando acabar, Os mil anos, O que acontece? Os outros mortos não reviveram, Então vão viver. E verso 6, Bem-aventurado e santo, Aqueles que tem parte, Na primeira ressurreição, Sobre estes, Não tem poder a segunda morte, Mas seremos sacerdotes de Deus, Reinarão com Cristo durante mil anos. E verso 7, E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que que vai ficar solto? Quando você lê Apocalipse capítulo 21, Diz o seguinte, Vi novo céu e nova terra, Como o primeiro céu e a primeira terra passaram, E o mais não existe. Versículo 2, Vi a cidade santa, A nova Jerusalém, Que descia do céu. Quem vai descer do céu? A cidade santa, Juntamente com Jesus, E todos os salvos, Que um dia, Morreram, Ou um dia viveram nessa terra, Mas foram transformados, Todos os salvos, Que aceitaram Jesus, Morreram com Jesus, Ou então estavam vivos, Por ocasião da volta de Jesus, Eles então, Os remidos, Pela graça de Jesus, Eles então, Vão descer, Juntamente com a cidade santa, Nova Jerusalém. Quando acabar o mil ano, Dessa cidade santa, Nova Jerusalém, Acontece a segunda ressurreição, Vejam bem, No versículo 5, Mas os outros mortos, Não reviveram. Que outros mortos? Aqueles que morreram, Na volta de Jesus, E aqueles que morreram, Desde Adão, Até a volta de Jesus, Vão continuar mortos, E só vão ressuscitar, Quando terminar mil anos. Vai descer do céu, A cidade santa, A Nova Jerusalém, Vai descer, Acontece a segunda ressurreição, E Satanás então, Será solto. Por que solto? Lembra-se que ele não tinha ninguém, Para ele tentar? É por isso que ele estava preso. Agora novamente ele vê, Bilhões, Bilhões, E bilhões de seres, Ressuscitaram. Agora eu vou abrir parênteses, Aqui no estudo. Na primeira ressurreição, Diz Ângela, Todos aqueles que morreram com Jesus, Vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Sabe aquela pessoa que morreu queimada? Aquela pessoa que morreu com câncer? Aquela pessoa que morreu aleijada? Sabe aquela pessoa que morreu sem os olhos, Sem as pernas, Sem os braços? Sabe aquela pessoa que morreu doente, Ali numa cama, Gritando de dor, Só os ossos? Sabe? Essa pessoa que morreu com Jesus vai ressuscitar com um corpo incorruptível, Com um corpo lindo, Belo, Um belo maravilhoso. Vai dar para você conhecer a pessoa, Mas saquei com outro corpo. Geralmente quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, Quando eu chego lá no cemitério, Eu falo para as pessoas, Principalmente quando nós temos a certeza que essa pessoa morreu com Jesus, Nós olhamos para as pessoas que estão ali do lado, Geralmente fala o seguinte, Olhem bem para este corpo, Despedem-se dele, Despedem-se, Acho que essa é a palavra correta, Despedem, Despedem, né? Dele, Porque esse corpo vocês nunca mais vão ver, Vocês vão ver esta pessoa, Mas com outro corpo, Com um corpo incorruptível, Um corpo onde nunca mais vai adoecer, Nunca mais vai ficar velho, Nunca mais vai sofrer, Nunca mais vai sentir dor, Nunca mais vai sentir sede, Um corpo imortal. Na primeira seleção, Este vai ser o corpo dos seres que vão ressuscitar, Mas na segunda seleção, Será da mesma maneira, Tem uma escritora lá, Num livro que ela fala, Numa escritora chamada Ellen White, Num livro, Grande Conflito, E também, Em outros livros, No Caminho para Cristo, Ela diz o seguinte, Que todos que ressuscitaram a segunda seleção, Vão ressuscitar, Da mesma maneira que morreram, Doente, Velho, Cocho, Enfermo, Da mesma maneira, E o que vai acontecer aqui? Satanás, Vai seduzir essas pessoas, Ele tem poder, É um anjo poderoso, Satanás é um anjo poderoso, É claro que não chega, É um milésimo do poder de Deus, Mas é um anjo poderoso, Porque o poder de Deus é infinito, O diabo tem limite, Satanás, O poder de Deus tem limite, Apesar de ele ser muito poderoso, Mas o poder dele tem limite, Mas o poder dele é grande demais, E ele faz o seguinte, Ele vai dizer para as pessoas que ressuscitaram, Eu ressuscitei vocês, Eu ressuscitei todos vocês, E aquele aleijado, Ele vai curar, Vai com seu sopro, Vai começar a curar as pessoas, Vai dar força, Vai dar novamente saúde, Vai fazer as pessoas enxergarem, Andarem, E vai dizer o seguinte, Está vendo aquela cidade que se encontra ali? Aquela cidade é nossa, Nós temos muito mais, Nós podemos destruí-los, E vamos continuar então o estudo, Deu para entender? Espero que esteja entendendo, Ah, outra pergunta, Qual é, Elisângela? Que outros eventos, Marca o fim dos dois mil anos? Eu já até comentei aqui, Que será da cidade santa, Os salvos, Vão estar dentro da cidade santa, E etc, A próxima pergunta, O que Satanás fará com o seu grande exército, À medida que a cidade santa se aproxima da terra? Está lá em Apocalipse 20, versículo 8, Na realidade, Não é como ela se aproxima, Ela já está na terra, A cidade santa, Quando descer, Acontece a segunda ressurreição, Ela está na terra, Ela não está descendo, Ela está na terra, Quando a cidade santa, Pousar aqui, Acontece a segunda ressurreição, E aqui no capítulo 20, Verso 8, Acompanhe comigo aqui, No Apocalipse, Diz o seguinte, Olha só, Vou ler o verso 7 em diante, E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, Por que vai estar solto? Porque aconteceu a segunda ressurreição, E lhe tem novamente pessoas para tentar, Verso 8, E sairá a enganar as nações, Que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, Cujo número é como a areia do mar, E vai para juntar em batalha, Aqui vai ser o Amargedon, O grande Amargedon, A maior batalha de todos os tempos, O exército de todas as línguas, Todas as nações, Todas as tribos, Todos os povos, Vão se unir em um só propósito, De guerrear contra Cristo, E os seus remidos, E a sociedade, E os seus anjos, E a próxima pergunta, Será o que é o? Qual será a sentença final, Daqueles que rejeitaram a Deus, E sua vontade, Apocalipse 20, Versículo 9, E outra está em Mateus, No capítulo 25, 41, Eu vou ler pelo Mateus, Porque essa última passagem, Nós vamos finalizar, Mateus capítulo 25, Verso 41, Diz o seguinte aqui, Vamos ler a Santa Bíblia, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, Malditos para o fogo eterno, Preparado para o diabo, E os seus anjos, E chega aqui no capítulo 20, E o verso 9, De Apocalipse, A pergunta que ela fez, A pergunta que ela fez, Foi o seguinte, Qual será, A sentença final, Daqueles que rejeitaram a Deus, E a sua vontade, Qual será a sentença dessas pessoas? Eu vou ler aqui, E nós poderíamos fazer outra pergunta também, O que que Satanás vai fazer, Para tentar, É, Conseguir, Invadir a cidade santa? Aqui no capítulo, Verso 20, Verso 9, Diz o seguinte, E subiram sobre a largura da terra, E cercaram o arraial dos santos, A cidade querida, Desceu, Porém fogo dos céus, Consumiu, Ou os devorou, Então o que vai acontecer? Aí no verso 10, Continuiu, O diabo sedutou, Desfrerançado, Apagando o lago de fogo, E disseram, Mas a pergunta é o seguinte, O que que vai acontecer, Com todas as rejes, Que ressuscitaram a segunda ressurreição? Com Satanás, E seus anjos, O que vai acontecer com isso? Eles vão, Eu não sei por quanto tempo, Mas a Bíblia diz que é por pouco tempo, Eles vão cercar a cidade santa, Vão marchar sobre a superfície da terra, Vão inventar todos os tipos de armas possíveis, Eu não sei, Hoje existimos armas aí, Só nos Estados Unidos e a Rússia, Existem armas para estudar a terra 130 vezes, Agora imagine o próprio demônio, Seus anjos, Com grandes generais que nunca perderam batalha, Vão inventar armas ali, Que nunca visto, Imagina que canhões, Helicópteros, Milhares de bilhões, Milhões e milhões de soldados, Bem armados, Vão cercar a cidade santa, Todos, Todos, Aqueles velhinhos que morreram, Aquelas crianças, Que morreram sem Jesus, Não crianças pequenas, Porque as crianças pequenas são inocentes, Mas acho que tem já uma idade, De entender, A partir dos seus 12, 13, 14 anos, Vão estar fortes, Com armas poderosas nas suas mãos, Imagina que milhões e milhões de milhões de helicópteros chegam na cidade santa ali, Canhões de guerras, Armas nucleares, Mil vezes mais poderosas que temos hoje, E vão pensar que vão conseguir, E vão cercar a cidade santa, Qual a cidade santa? Essa que desceu do céu, A santa cidade, A nova Jerusalém, Lá dentro da cidade santa está quem? Está Jesus, Fui salvos, Todos aqueles que ressuscitaram na volta de Jesus, Aqueles que estavam vivos, Que foram transformados na volta de Jesus, Está também os discípulos, Os profetas, Todos, Desde Adão, Até, A volta de Jesus, Aqueles que foram salvos, Estão ali dentro da cidade santa, Só que a Bíblia diz aqui, Que os muros da cidade santa, É de jaspe, É transparente, Hoje nós temos a nossa vista, É, Frágil, A gente não consegue, Enxergar muito longe, Talvez você consiga, Identificar uma pessoa, No máximo, 100, 200, 300 metros, Não sei, Conforme for a sua vista, Geralmente precisamos de um binóculo, Para chegar mais perto, Mas lá no céu, Nós vamos estar com uma vista muito boa, Mil, Me imagino, Centenas de vezes melhor, Do que nós temos hoje, Porque o nosso corpo vai ser, Vai ser um corpo incorruptível, Certo? E nossos olhos também serão, Uns olhos que dá para enxergar muito, Então dentro da cidade santa, Dá para nós enxergar quem está fora, Quem está fora, Também dá para enxergar, Pintar dentro, Porque eles também vão ter vista boa, Porque o diabo vai dar poder para essas pessoas, Agora o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20, Verso 9 diz que, Vão cercar a cidade santa, E aí? Vai descer fogo do céu, E destruirá, Tanto todos os ímpios, Juntamente com os seus anjos, E o último a morrer, Vai ser satanás, Agora dentro da cidade santa, Nós estamos vendo, As pessoas estão lá fora, Quem sabe lá fora vai estar o teu pai, A tua esposa, Quem sabe vai estar o teu filho, O teu amigo, O teu pastor, Aquela pessoa que você amava muito aqui na terra, Lá fora da cidade, Dentro da cidade santa, Você está vendo as pessoas sendo destruídas, Mas uma coisa aqui, Vou fazer entender, Não vão passar milhões e milhões de anos, Queimando no inferno não, E vão virar cinza, Malaquia diz que vão virar cinza, E Apocalipse diz que vão ser destruídos, Vão ser destruídos, Vão ser exterminados para todos sempre, Não vão nunca mais existir, Dentro da cidade santa, Nós estamos observando, Nós estamos vendo, Vocês acham que vamos ficar felizes com isso? Não, Lá dentro da cidade santa, Vamos chorar, Mas está na bíblia, Está aqui, A nova ser e nova terra, Apocalipse capítulo 21, Chega no versículo 4, E diz o seguinte, E Deus, Limpará de seus olhos toda lágrima, Após o diabo ser destruído, Juntamente com todos os seus seguidores, Somente com todos os anjos, E não existir demais, Aí, Nós estamos dentro da cidade santa, Triste, Chorando, E o próprio pai, O próprio Deus, Vai com cada um de nós, Enxugar dos olhos a nossa lágrima, E você, meu querido, Nunca mais vai chorar, Nunca mais vai ficar triste, Nunca mais vai ficar doente, Nunca mais, Porque você vai poder viver feliz, Para todo sempre, Vamos ler, E Deus, Limpará de seus olhos toda lágrima, Não haverá mais morte, Nem planto, Nem clamor, Nem dor, Porque as primeiras coisas passaram, A vida que nós estamos vivendo hoje, É uma vida passageira, Deus quer dar para mim, Para você, Uma vida eterna, Sem sofrimento, Sem angústia, Sem dor, E sem lágrima, Vale a pena, Nós abandonarmos este mundo, E amarmos a Jesus, E colocarmos Ele em nosso coração, E aceitarmos a Ele, Como um Senhor e salvo da nossa vida, Abandonar os pecados, Nos arrependermos e vivemos uma nova vida, Que Deus te abençoe, Em nome de Jesus, Que você possa realmente, Ou morrer com Cristo, Ou estar vivo por ocasião da volta de Jesus, Mas estar preparado, Esse é o meu desejo, Minha oração, Em nome de Jesus, Amém, Vamos orar? Pai querido, Obrigado por estudo de hoje, Ajude para que cada ouvinte, Que ouviu, E está ouvindo a Tua palavra, Neste momento, Venha realmente entender, Compreender, Que o Senhor é um Deus maravilhoso, E venha entregar o seu coração para Ti, Se arrependa dos seus pecados, E será alcançado pelo Teu amor, E serem salvos, Que assim seja, Em nome de Jesus, Amém, Não se esqueça, De se inscrever no nosso canal, Daí do Matus Amados, Se inscreva, Aperte o sininho, Para receber nossas notificações, E peço que vocês também, Compartem este vídeo, Para outras pessoas, Deus te abençoe, Um grande abraço, Em nome de Jesus.